Olá meninas, é a Alissa GoldenLocks com mais um vídeo para vocês e hoje vou-vos ensinar a fazer estas ondas muito rápidas em menos de 5 minutos e são as ondas que eu costumo fazer quando eu não tenho muito tempo para perder, andular o cabelo todo como deve ser por isso é muito rápido e só envolve fazer basicamente um rabo de cavalo, portanto fiquem comigo e vamos ver como é que se faz vão começar por reunir o cabelo todo no rabo de cavalo e colocar protetor de calor para proteger das temperaturas elevadas do encaraculador depois do rabo de cavalo vão selecionar uma madeixa mais pequena e vão prender o restante cabelo com uma mola com essa madeixa vão encaracular com o vosso encaraculador eu normalmente aguardo uns 5 ou 7 segundos, no máximo 10 e depois deixo cair o caracol e deixam assim pendurado vão buscar uma nova madeixa de cabelo prendem o restante cabelo para não atrapalhar e repetem exatamente a mesma coisa e depois vai ser basicamente isto ao longo do rabo de cavalo inteiro eu não estou a ter grande cuidado nas madeixas que seleciono e quanto mais grossas forem as madeixas, menos tempo essas levam a encaracular eu tanto encaracolo para a frente como para trás porque não tenho nenhuma preferência agora no sentido das ondas e vão fazendo isto ao longo do rabo de cavalo inteiro eu normalmente ponho a temperatura do encaraculador a uns 180 graus mas depende muito do cabelo mas os 180 graus é o valor médio estipulado portanto eu também não altero muito quando chegarem ao fim de terem encaraculado tudo tiram o rabo de cavalo e como veem a minha parte do cabelo da frente ficou mais lisa porque como é mais curta não ocupa tanto comprimento do rabo de cavalo e por isso vou ondular dois segmentos grandes de cada lado e aqui estou a encaracular no sentido para fora fazem igual do outro lado e tem o vosso cabelo ondulado e pronto em menos de 5 minutos e pronto, este é o resultado final eu espero muito que tenham gostado como veem é um penteado prático, rápido e fácil de se fazer para quem tiver demasiado cabelo para fazer num só rabo de cavalo eu recomendo dividirem o cabelo assim em dois totós e ondularem uma parte cada vez ou às vezes também faço isso muitas vezes para não estar a trabalhar tanto com as mãos cá em cima não se esqueçam de me mostrar as vossas recriações esta é a Galicia Codamoff não se esqueçam de subscrever o canal de comentar ponham like na página se tiverem realmente gostado do vídeo e vemo-nos no próximo vídeo tchau tchau Amém.